Olá, o programa Ciências Sem Fronteiras está com chamadas abertas. O desafio é levar 101 mil jovens para fazer uma graduação ou pós-graduação no exterior até 2014. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com o Emerson Willer, coordenador técnico de ações nacionais do programa Ciências Sem Fronteiras. Olá, Emerson, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos. Emerson, primeiramente, o que é o programa Ciências Sem Fronteiras? O programa Ciências Sem Fronteiras é um programa do CNPq e da Capes, que opera um programa idealizado pelo governo federal, que iniciou em 2011. E o decreto foi publicado em dezembro de 2011. E hoje nós já temos quase que 57 mil bolsas concedidas e cerca de 15 mil bolsistas regressando já desse processo. Então, a grande maioria das bolsas oferecidas são do nível de graduação, que a gente chama de graduação sanduíche, onde o aluno começa, inicia o processo acadêmico aqui no Brasil e vai ao exterior ficar um período de até 18 meses no exterior, para aperfeiçoamento, e depois retorna para se formar. Então, além da graduação, nós também temos bolsas de doutorado, doutorado sanduíche, doutorado pleno e de pós-doutorado. Além de mandar alunos e pesquisadores para o exterior, nós também atraímos pesquisadores com duas modalidades de bolsa, que é a jovem talento, que é para atrair jovens doutores para o Brasil, para permanecer aqui 36 meses. E também nós temos a bolsa de pesquisador visitante especial, que é uma bolsa para trazer pesquisadores sêniors durante determinado período do ano, em projetos de até três anos, onde esse pesquisador vai vir para aperfeiçoar métodos, aperfeiçoar fluxos, aperfeiçoar pesquisas, dando consultorias ou ajudando, apoiando cursos de pós-graduação no Brasil e, dessa forma, aprimorando os grupos de pesquisa que aqui existem. Por que o programa foi criado? Por que, desde 2011, foi importante a criação desse programa? Na verdade, o programa foi idealizado no encontro da presidenta Dilma com o presidente Obama, onde foi negociado o envio de estudantes para os Estados Unidos. E o governo federal desejou, então, ampliar esse número de estudantes, não só para os Estados Unidos, mas para todos os países que tivessem instituições de excelência. Por quê? Justamente porque havia uma carência muito grande, principalmente nas áreas prioritárias do programa, como engenharias, áreas de ciências exatas, as áreas tecnológicas, de saúde e as áreas que envolvem as ciências biológicas. Há um déficit muito grande de mão de obra no Brasil nessas áreas e uma perspectiva muito ruim, porque havia um declínio do número de estudantes nessas áreas aqui. Então, o programa vem para incentivar aqueles alunos, aqueles pesquisadores a ingressarem nessas áreas que são deficitárias para que a gente possa ter uma mão de obra altamente qualificada nos próximos anos. E quantos países são parceiros do Brasil? Olha, nós temos cerca de 23 países parceiros que constantemente nós fazemos chamadas para a graduação. Mas todos os países que têm acordos com o Brasil e que possuem instituições de excelência e grupos de excelência recebem pesquisadores e alunos de pós-graduação. Na graduação, nós temos parceiros no exterior que fazem todo o suporte desses alunos, fazem a colocação desses alunos nas instituições de excelência. Então, hoje nós temos 23 países envolvidos nesse processo. As chamadas que estão abertas de outubro até dezembro, na verdade, elas vão destinar as suas vagas para 17 países, entre eles Alemanha, Austrália, França, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Espanha, Holanda. São muitos países que realmente já tiveram chamadas no passado, que nós estamos novamente colocando estudantes para ingressarem no semestre. Na verdade, é o primeiro semestre de 2014 para eles lá, que começa em setembro. E quais são os principais cursos que o Ciência Sem Fronteiras oferece? Na verdade, todos os cursos de graduação nas áreas prioritárias que eu citei, ou seja, das engenharias, passando pelas áreas de exatas, física, matemática, química, passando pelas áreas de ciências biológicas e saúde, são elegíveis as chamadas de graduação. Nas chamadas de pós-graduação, todos os projetos que tenham temáticas relativas a essas áreas contempladas pelo programa são elegíveis. E você falou que o Brasil também recebe pesquisadores estrangeiros, não é isso? Exatamente. A intenção é trazer, nos próximos, até 2015, cerca de 4 mil pesquisadores para o Brasil, nessas modalidades de jovem talento e pesquisador visitante especial, justamente para alavancar e aprimorar a ciência brasileira. Hoje, nós estamos no 13º lugar no ranking de publicações. Nós somos um país bastante consolidado na área de ciência e tecnologia. Obviamente, temos que nos aperfeiçoar cada vez mais, principalmente no que tange no sentido da publicação de patentes, do registro de patentes. E, para isso, a gente precisa de um ambiente mais favorável de inovação, de aprimoramento tecnológico e também, justamente, visando alcançar essa excelência no registro de patentes e na inovação tecnológica que nós estamos também trabalhando nesse sentido de trazer pesquisadores de excelência para o Brasil. E para cumprir essa meta de 101 mil jovens até 2014, o governo também fez parceria com empresas para ajudar nisso? Exatamente. Dessas 101 mil bolsas, 25 mil bolsas estão sendo financiadas por empresas. Então, as empresas enganjadas no programa Ciência Sem Fronteiras, elas negociaram com as agências a forma de concessão e elas já estão implementando. Nós já temos quase 5 mil bolsas implementadas somente com esses recursos de empresas. E o que o Brasil espera quando esses jovens retornarem ao país? Bom, nós esperamos, basicamente, que esses jovens que atuaram não só como estudantes de excelência lá no exterior, que atuaram também como representantes do país lá no exterior, que eles regressem e aprimorem não só a parte de pesquisa no Brasil, mas também a parte educacional. Hoje, eles vivenciam diversas experiências no exterior, no seu ambiente acadêmico, ou em estágios em empresas, ou em laboratórios no exterior, que realmente podem trazer muitas qualidades que a gente ainda necessita aprimorar. Então, no momento em que esses alunos regressarem, eles terão oportunidades de ingressar em curso de pós-graduação aqui no Brasil, ou mesmo solicitar outras bolsas do próprio Programa Ciência Sem Fronteiras para doutorado no exterior, um doutorado de sanduíche no exterior. E essa visão que eles têm de um ambiente inovador, um ambiente competitivo, traz uma alteração muito grande dentro do ambiente acadêmico das universidades. Então, essa aproximação, a academia com empresas, a academia com a indústria, faz com que, de certa maneira, se mude a forma de ensinar, a forma de praticar a inovação ciência e tecnologia dentro das universidades. E já teve jovem que participou do programa e já foi premiado, já recebeu prêmios. Exatamente. Nós temos vários jovens que participaram de concursos na Austrália, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, que trouxeram prêmios de inovação ou de produtos que eles conseguiram idealizar e desenvolver em suas pesquisas e que foram premiados pelas universidades. Isso é publicado vastamente nos periódicos das universidades e na imprensa nacional. Agora, vamos falar do jovem que quer ir. Quem pode ir para o exterior pelo Ciência Sem Fronteiras? Na verdade, o Ciência Sem Fronteiras é um programa extremamente democrático nessa questão dos candidatos. Primeiro, o candidato tem que ter mérito. O que é um candidato com mérito? É um candidato que tem a qualificação dentro do seu curso, que o coordenador institucional caracterize aquele aluno como um aluno de excelência, é um aluno que tem um currículo extraordinário, certo? E que realmente tem um bom desempenho acadêmico. Então, ele tem que estar matriculado dentro do curso de graduação. Esse curso de graduação tem que estar dentro das áreas prioritárias do programa, essas áreas que a gente já citou aqui. E ele tem que ter o Enem, a nota do Enem, é um requisito obrigatório. A nota tem que ser acima de 600 pontos em provas do Enem realizadas entre 2009 e 2013, agora para essas novas chamadas. Ele tem que, de certa maneira, ter um nível do idioma falado na instituição, no país que ele pretende se candidatar. Obviamente, para essa questão do idioma, nós temos a possibilidade dele começar curso, um curso de inglês aqui no Brasil, pelo Inglês Sem Fronteiras. Também é um curso gratuito, oferecido a todos os estudantes de graduação e de pós-graduação. Essas informações têm no nosso portal. E, além desse curso de idioma que ele começa aqui, há oportunidade para aqueles jovens que não alcançam a nota mínima exigida pelas universidades do idioma, deles realizarem, previamente ao início das atividades escolares, ele realizar um curso de idioma lá em Loco, no país que ele decidiu estudar. E as bolsas são parciais ou integradas? O programa cobre todos os custos do aluno no exterior, desde a mensalidade de bolsa, a passagem, o seguro-saúde e os custos relacionados a material escolar e também as taxas escolares cobradas pelas instituições de ensino lá fora. E para se inscrever, qual o caminho que o estudante deve tomar? Muito simples. Ele vai acessar o www.cienciasemfronteiras.gov.br, acessar o menu inscrições e lá vão ter todas as informações necessárias na graduação, na pós-graduação ou mesmo para aqueles pesquisadores que estão fora e que desejam vir para o Brasil também, para a atração de pesquisadores. Então, todas essas chamadas estão abertas e estão disponíveis para acesso. Os textos das chamadas estão disponíveis para acesso no portal. Então, como você disse, é um programa democrático. Quem quiser se inscrever, pode ir no site, se inscrever. Já procura uma instituição também no exterior? Não, na verdade, não é necessário procurar instituição no exterior. Existe uma facilidade a mais do programa. Esses parceiros no exterior, eles fazem a colocação desse aluno. Então, o aluno escolhe o país e esse parceiro nosso no exterior vai entrar em contato com esse candidato e vai oferecer as universidades que ele tem disponível para aquele curso dele de graduação. Ele vai escolher as universidades de interesse dele e no momento que ele conseguir essa vaga na universidade, a bolsa é concedida. Então, é mais fácil. É mais fácil do que se pode imaginar, porque há também muito essa dúvida em relação à dificuldade de contato com uma universidade estrangeira. Mas esse contato é feito pelas agências. Ah, então. E é um programa que ajuda, então, a qualificar o jovem para que ele volte para o país também. Com certeza. O objetivo é trazer jovem qualificado, que fale outro idioma, com a vivência de uma cultura diferenciada no exterior, com a vivência dessa concorrência, desse ambiente de inovação que a gente precisa para o desenvolvimento dos próximos anos. Está ótimo, Everson. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. O CNPQ agradece a oportunidade. Outras informações no site do Ciências Sem Fronteiras. E se você quiser rever essa entrevista, já sabe, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.